Olá pessoal, começando mais um quadro do Resenha em um Take e desde já peço para que você se inscreva aqui no meu canal e dê aquele like para dar uma fortalecida. Eu vou fazer a resenha do livro Extemporâneo da editora Presságio e desde já espero que vocês gostem porque esse universo de Extemporâneo é bem diferente. Bom, Extemporâneo é um livro de fantasia e ação lançado pela editora Presságio pelo autor Alexei. É um livro brasileiro e eu já posso afirmar que é um dos meus livros favoritos, sem querer puxar o saco, mas é por causa que eu li ele muito rápido. Tá, não tão rápido assim, demorei uma semana, mas justamente pelo fato de que eu queria ficar degustando a escrita porque eu me diverti muito e é um livro que é fácil de terminar só pelo fato de você estar se divertindo e estar querendo virar a página a todo momento porque você está querendo saber o que vai acontecer com toda essa trama. Bom, agora falando especificamente da história do livro, exatamente sobre um personagem que sempre vive o mesmo dia, mesmo ele não sendo o mesmo dia, porque ele sempre volta dia 14 de janeiro, mas nunca com uma mesma pessoa, nunca com o mesmo local, nunca no mesmo país, e são histórias diferentes, seja esse personagem se tornando uma velha, um idoso, machista ou então uma criança ou nasce como um bruxo, uma dançarina espanhola e assim por diante. Começamos a narrativa da personagem como George, George ele é um personagem que nesse universo ele é super rico e que descobre que está morando num Brasil nazista, ou seja, um outro universo onde Adolf Hitler conseguiu ganhar a guerra e essa parte foi muito punk do livro. E eu acho que são coisas que, conforme as gerações fossem passando, a família Hitler com certeza faria, ou faria de uma forma geniosamente pior. De lá pra cá acontece uma baita situação com George, da qual ele não quer esquecer tanto que ele faz anotações e ele acaba indo pra outro mundo, onde ele descobre que ao pro lado da fonte ele sempre acaba reencarnando, por isso ele não lembra nunca de que ele é, mas a partir desse momento ele sempre vai lembrar de que ele foi o George e é uma loucura que só... Bom, eu estou tentando não falar tanto do livro porque eu acho que você tem que ler, não só pela história, mas os personagens são muito bem trabalhados, parece que são literalmente pessoas e é isso o que eu mais admiro em qualquer história. bom, o que eu posso dizer é que eu tenho minha personagem favorita, que é a Cassandra, pelo fato dela ser paranormal, transexual e lésbica, porque ela foge de qualquer tipo de padrão e ela é muito divertida. Bom, pra finalizar, o que eu posso dizer é que esse livro brasileiro agora é o meu livro favorito até que venha outro e eu super entendo pelo fato dele ter ganhado o projeto de incentivo a cultura, que é o PROAC, pelo fato que extemporâneo traz o foco de pessoas que, como eu poderia dizer, faz com que as menorias se identifiquem, é muito louco, eu, por exemplo, eu não sabia como uma transsexual poderia se sentir e ele traz isso de uma forma muito sutil, George é um personagem totalmente diferente de Cassandra, Cassandra é totalmente diferente de uma personagem chamada Cynthia, que é uma adolescente bruxa, que ela é de uma outra religião, ou seja, esse livro mostra de todas as formas de como devemos ter empatia pelo próximo, até porque nós temos certeza de que amanhã continuaremos sendo nós mesmos, porém, e se eu estivesse no seu lugar por um dia, como é que eu me sentiria na sua pele, ou como você se sentiria na minha? E é muito louco de pensar sobre isso e ainda mais da forma como tratamos os outros, a gente nunca sabe qual é a história por trás. E esse temporâneo te traz uma baita reflexão, não é à toa que o autor também é formado em filosofia. Enfim, eu me surpreendi totalmente e eu sei que se você ler esse livro, você também vai se surpreender muito. E reafirmo, é meu livro brasileiro favorito até o momento, espero que venha mais e que eu acabe me surpreendendo. Porém, esse temporâneo é algo peculiar. E, para finalizar, peço para que você se inscreva aqui no meu canal e dê aquele like, porque ajuda em questão de divulgação e talvez eu consiga mais materiais para estar aqui com vocês fazendo a resenha. Muito obrigado. Tchau, pessoal.